Olha, ela afinou tanto a última vez que eu fiquei só com um fiaba assim, um risco. Menino do céu, eu tinha perguntado. Você vai jogar em Maceió? Santos do Mundo. Longe. É, ela ficou... Já vai, a menina da tia, é? Ele é bem. Menina. Quem é que a tia da tia? Olha. Olha. Cheguem. Tá bonito ainda. Que dia, meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Dê a bênção. E a menina, não sou sua tia, não, é? Não, considera não, mambo, volto para as minhas cenas. Esse pegueciu, que é lindo. A vida toda foi. Uma vez ele me deu um muro, quando eu vim aqui, ele tava me pegando atrás da porta, me deu uma bomba, porque até hoje tá aqui o negócio. Toda vida foi. E a força da casa, você chorou de novo. Quem quer ver ele era... Depois daquele dia, né? Quem quer ver ele era a dona Nadine, né? Que tá escorrendo bosta por todo o cantal do galá. É. eu não sei eu não sei mas eu nem pintou o cabelo de loiro é isso tu acredita eu não vi eu não vi não ai meu menina quando eu olhei eu não enxerguei eu disse antes de quem fez isso com você eu pintei para o carnaval eu digo meu amor vai para onde vão subindo ai vai para onde vai para onde hein vai para onde hein com o pablo e aí olha a mulher do leto passando ai olha ai como vai morto ai mas é morta ai não a mulher vai cortar o cabelo mulher a mulher do baterra morrendo e é um mulher não né mulher só mulher só e eu disse ai você ta fazendo o que da vida ele vem dentro do meu corpo olha o cabelo é da cléu mesmo o cabelo é da cléu eu digo tem quem paca tem diz que é 1,50 a hora tá fraca tá fraca eu disse ai a mulher eu disse ai a mulher ela como é? ela vai perguntar sabe? o dia E aí eu acho que... Eu soube que o chinês é o caso antigo dele. Ok, paga tudo, é roupa, é tudo, é o mundo chinês que é para a China, ele que paga. Ok. Não tem mulher não, não tem mulher não, deixa eu desculpar. Eu soube que o chinês é o caso antigo dele. Não tenho certeza que é. Aí a veia onde está aí, em cima da moto. Terceira, me dá como ela fica, olha, não pode ver uma moto aí, olha. Olha como ela fica, é do lado da moto aí. Mas que é gasolina? Só beijando a moto. Olha, 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 não está chato, olha aí. Olha aí. Ah, eu sei. A interesseira, essa velha. Tô com dúvida foi. Meu amor, olhe para cá, viu? É para a sua mancela, que você precisa ratar a fura o meu olho. Me cega. E eu, hein? Olha, olha, olha. Vai não, mulher, olha o foco da escancelha. Minha câmera, me diz adorar. Minha câmera, essa mulher ficou gigante de um dia para a noite. Essa mulher tá uma mulher velha. Brandizadora. Aí ela roubou essa bicicleta, tenho certeza que eu não sei disso. Tá de casa nova. Eu não pedi cinco mil reais, já tinha dado dez. Então é uma casa ou uma mansão? É uma mansão, com certeza, não é meu filho? Tá por fora, eles me tiraram a dona consertar o filho dormindo até meio dia em ponto. Eu diria assim, o quê? Meio dia em ponto, caiu doando, o menino rapindo, ano dormindo. Ah, tá por fora. Bota o menino rapindo, tem que ir pra academia ainda. Entendeu? Aí desse carrinho se faltou aqui. A vó marquei, ó, me tem toda uma parte, eu dei outra. A casa tá maior do que a casa de mamãe. Aí, tá, é assim, né? A casa do jacaré. Ah, é mesmo. Não entrei nem lá ainda pra me resolver assim de longe, sabe? Aí é pra ver quando eu passo pra perto. Pra cortar a energia, moço, é aqui, viu? É a irmã dela aqui, olha. É essa aqui. Tudo irmã e família. É, tudo irmã e família. Tá o quê? É aqui, pode entrar. Olha, sua filha com energia atrasada. Pode entrar. É na internet. Ixi, a internet viu ainda. Pode entrar. Foi o quê? Pode entrar. Tá, mandando o céu. Pode entrar. Entra, não. Esse não é meu posto, não. Não, é aqui dentro de casa. Pode puxar, tá lá atrás da televisão. Ela se esconde. Mulher, coisa feia. Mulher, bem na hora. Gente, a Simão não tá devendo a internet. O pessoal vê eu cortar. Avisa aí, viu? É a dor. Mulher, a internet não tá cortada, hein? É. Vai esse mês que vem, ela vai pagar. Deixa aí mais um pouquinho. Não corta agora, não. É, Groselha, Maria. Onde vai ali, olha. Cadê? Groselha. Marra, tá. Tá com mês que tá cortada, quase. Tudo bom? Pessoa cabra metida. Dá ousadia a ninguém. Olha, comendo pego. Olha, estão cortando a internet dela aqui, o pessoal. Avisa aí, viu? Deixa aí, rapaz. Vem no hoje. Deixa só hoje, rapaz. Deixa o beijinho, né? A ruindade da gota, meu irmão. Deixa o beijinho para o sol. Eita, coisa bonita da venda inteira. A doura, né? Mas firma. Pode entrar, gente. Tá atrás do receptor, né? Esconde, viu? A bichinha que tá piscando verde. Essa semana que vem, né? Cadê a dedinho, né? Então, ela sem graça. Não, ela sem graça. Não, ela sem graça. Meu Deus, peguei no flagra. Gente, quando vocês quiserem ver as coisas, vocês paguem para ter os usos, viu? Eita, Crancói, você tá perguntando. Desde que botou. Desde o dia que botou, tá atrasado. Nunca pagou uma parcela. Os homens vêm bater aqui, eles nunca vêm. Foi mês passado, gente. Foi mês passado. Rapaz, cês... Cê vai ligar semana que vem. Cês tem que vim. Aí tu vai deixar meu aparelho e semana que vem cê vai lá e resolve. É. Mas caso cê não for, entra aqui pra lá. Viu? Tá certo. Aí cês tira. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau. Gente, avisa aí que o rapaz deixou ela usar mais um dia. Simão não pagou a internet não. Comunique. Olha ali, é. É o grupo de fofoca aqui, o grupo de fofoca lá. Olha pra isso. Já tá cortada. Ah, já tem o cortado, foi? É, já tá cortada. Não sei o que eu pegar o aqui pra ver. Vou pegar a carta eu vou pra calar todo mundo. Cala isso. Olha pra mão aqui então. Repara. Chega bem na hora. Caralho. Nossa. E aí